Pessoal, o Shumiya Itijubis aqui pra eu fazer uma trollagem com ela virando um Enderman gigante dentro do PK-XD, é isso mesmo E eu vou falar que tem alguma coisa no meteoro que nós precisamos descobrir antes que ele atinja a cidade do PK-XD, é isso mesmo E ela já deve estar chegando por aí galera, com certeza Eu falei pra ela vir correndo porque era uma emergência galera, uma emergência Então vamos ver se ela já deve estar chegando por aqui Oi, Delis Oi, Ju A sua casa tá trancada Ai, desculpa, entendi galera, por isso que ela não tava conseguindo Só um momento, só um momento, prontinho, entra aqui, entra aqui, eu tranquei porque é algo super secreto Ô, de casa, tá se escondendo, é Vem aqui, vem aqui rápido, vem aqui rápido, rápido, eu vou ter que trancar minha casa de novo, pera aí Epa, pera lá, o assunto é sério é O assunto é sério, ninguém pode entrar na minha casa Ninguém, ninguém quem? Ninguém de outras pessoas, só a gente mesmo Deixa eu falar pra você, eu acho que tem alguma coisa interferindo lá no meteoro que está no céu do PK-XD Quê? Precisa de ter alguma coisa em cima do meteoro, o meteoro já é ruim, alguma coisa em cima é pior ainda É, não, na verdade não, ainda não, mas tem alguma coisa interferindo nele, tem algo mudando trajetória dele E você acha que ele pode chegar mais rápido com isso? Eu acho que ele pode mudar a direção do meteoro e fazer cair aqui na cidade do PK-XD Ah, tá, agora eu entendi, nossa, a gente tem que pular algum plano pra isso não acontecer É, nós vamos precisar ir até o meteoro e ver o que que está interferindo nele Ir até o meteoro eu não acho uma boa ideia não, Fidelis Cara, mas não tem nada lá, eu já fui lá, é só um meteoro Ah, você tem certeza? Absoluta Tá, tá, tá legal, então eu posso ir lá verificar pra você, a gente vai se falando e a gente bola um plano, pode ser? Tá, pera aí, vem aqui, vem aqui comigo, vem aqui fora, vamos lá, faz o seguinte, vai indo mesmo, vai indo mesmo Eu vou preparar algumas coisas, porque se tiver algo interferindo, pra me cortar essa interferência que tá tendo no meteoro, beleza? Hum, tá, tá legal então, vou pegar aqui o meu avião e a gente vai se comunicando, tá? Tá, beleza, vai indo que eu já vou chegar lá, tá bom? Se tiver alguma coisa, te avisa, hein, fica ligado aí Tá, manda uma mensagem, tchau Tá muito bom, olha só, já sou um Enderman gigante, galera, é isso mesmo Agora é só esperar ela chegar aqui Ela tava pegando um avião e já tava, eu acho que ela tá perto, galera, eu acho que ela tá perto, deixa eu ver Porque faz um tempinho já que ela tinha pego o avião Pessoal, ela já está ali, ela já tá ali, tá muito perto Ai, ai, olha só, ela tá chegando, ela tá chegando, vai, vamos botar um medo nela Ai, meu Deus, o que é aquilo ali? Ai, meu Deus, o que é isso? É um Enderman, não, 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 tá fora, eu tô meio ferro, não, corre, corre, corre Você descobriu meu segredo, agora é o seu fim Ai, galera, ela saiu pulando no meteoro Eu vou cair e vou atrás dela, é isso mesmo Ai, 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 bora, bora Olha o meu tamanho, galera, olha o tamanho que eu tô de Enderman Meu Deus, achei você Olha o tamanho desse bicho aqui no PKXD, meu Deus, como que você me achou? Era pra você ficar lá no seu planeta, sei lá o que que é aquilo Você que me achou, agora isso aqui é o seu fim Não, eu deveria ter descoberto meu plano antes do tempo Ai, eu não acredito, ah, então era tudo você É você que tá mandando esse meteoro pra cá Eu vou destruir todo o universo do PKXD E começando por você Ai, ele tá atrás de mim, não vai não Eu vou contar pra todos os meus amigos Eu devido que você passe aqui, você é muito grande Ai, ele passa aqui, meu Deus Vai ser o seu fim, vai ser o seu fim Eu vou te colocar na prisão do Flickr Não, na prisão do Flickr não Ai, eu preciso contar pro Fidelis Eu preciso chamar alguém, o Kirinha, socorro Já era, é o seu fim, não tem pra onde você correr Ai, não, eu não acredito Eu tô sozinha, já era pra mim, é o meu fim Ai, é o seu fim, eu vou te pegar Não, sai fora, sai fora Ai, que bicho feioso, olha só o tamanho desse coisa Ai, corre pra minha casa Eu tenho que trancar tudo rápido Não adianta se correr, não adianta correr Não adianta correr Eu vou pegar você e aí vou fazer picadinho de você Já descobri o meu segredo Descobri o meu segredo Agora não tem outra escolha Ah, é você que quer trazer esse meteoro aqui pro mundo do PKXD, né? Você não vai conseguir não Você vai se ver só, peraí Corre, corre, corre Tranca tudo, tranca tudo, rápido Ai, meu Deus do céu, galera Ela foi lá pra casa dela e trancou a porta Deixa eu ver, ela trancou pra todos Deixa eu ver aqui, ó Ai, galera, ela trancou pra todos Não tá deixando eu entrar Beleza, vou fazer o seguinte Agora eu vou virar o Fidelis E aí eu vou chamar ela aqui fora É isso mesmo Ah, já sei Vou fazer voz de Fidelis aqui, ó Vou bater na porta dela, ó Ju, Ju Ah, quê? Fidelis? Destranca essa porta Eu preciso entrar Tem o Enderberg gigante atrás de mim Ai, tem mesmo Peraí, peraí, peraí Eu tô indo rápido Pronto, pronto Destrancou? Destranquei Vai rápido Vai, beleza, beleza Ai, ai Ah, 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 ah Era eu Agora é o seu fim Você sabe me dar voz de amigos Ai, meu Deus Ele tá ali na minha casa Trouxe o bicho pra minha casa Não, é o meu fim Já era o seu fim Agora você vai pagar Por tudo que você descobriu Eu não vou não Calma, deixa eu ver o que tem aqui na minha mochila Eu tenho Eu tenho aqui Eu vou destruir você com isso daqui Olha só Vem aqui Toma Isso não me assusta Funciona Agora eu vou tomar O minha super poção E você vai ver só Um, dois, três e Blah Virei o Enderman zumbi Deus É uma múmia com Ai, meu Deus O que que eu faço? Fica com a casa Pode ficar com a casa Ela é toda sua Toma, fica pra você Tá bom? Tchau Tchau Ganhei uma casa Ai, galera Eu nem sabia o que eu ia me transformar Mas eu me transformei no Enderman múmia Olha só isso daqui, galera Ai, ai, ai Ela ficou com tanto medo Mas tanto medo que largou a casa aqui pra mim, pessoal Vê se pode Ai, ai, ai Eu queria ficar maior ainda, né? Na verdade, galera Minha intenção era ficar maior ainda Vamos ver se a gente fica maior ainda Não Agora eu virei um amantico, né, pessoal? Mas olha só Pelo menos a casa das jubes é nossa, pessoal E quando ela ver esse vídeo Ela vai ficar muito brava comigo Mas fazer o que, né? Tudo isso por uma trollagem E se você gostou Não se esqueça de deixar bastante like nesse vídeo Se inscrever no canal se não é inscrito E olha só A manticora DJ vai soltar um som bem legal pra vocês aí Voltei a ser Enderman de novo Então a gente toma mais uma poçãozinha E faz o teste Virei um mini Enderman agora, galera Tchau Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal Tchau 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 Tchau